Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos para a página 60 do livro de matemática. Essa lição era para ter sido feita essa semana e nós não fizemos, mas vamos fazer hoje. É bastante páginas, só que só tem desenho, tá bom? Fica tranquilo. E muita pergunta para responder falando, tá bom? A ordem dos números. Vamos ver o que o menininho está falando? Há mais peixes vermelhos do que amarelos, pois 6 é maior que 3. Vamos ver se é verdade o que ele está falando? Quem acha que é verdade? Vamos ver do que ele está falando. Olha lá, o menininho. Da esquerda para a direita, o número de peixes vai aumentando. 3, 4, 6. Então, olha lá, tem 6 peixinhos aqui. E na outra página, tem 3, aqui 4, 3, 4 e 6 peixes vermelhos. Não precisa escrever, tá bom? Aqui é só para vocês responderem falando. O que você vê nessa cena? Isso, crianças observando aquário com peixes. Você já visitou um lugar como este? Eu já, muito legal. De quais cores são os peixinhos dos aquários? Vamos lá, vermelho, amarelo e laranja. Lembrando que não é para escrever, tá? É só para vocês falarem. Aí, lá na página 62, vocês já vão colocar o numeral, tá bom? Então, no momento, estamos comparando números como Paulo. Olha lá, Paulo, você aqui no meio. Não, é outro Paulo. Ou colocando números em ordem, como Maria. Olha lá, Maria. Não, não é a Maria, é outra Maria. Não é Maria Vitória, tá fazendo a lição? Nesta unidade, vamos estudar algumas situações que envolvem comparação e ordenação dos números. A professora já deu umas atividades para vocês entenderem quem é maior e quem é menor. Para a gente não ficar tão bagunçado hoje. Vamos lá? Analise a cena das páginas da abertura, que a gente acabou de ver, e responda. Quantos são os peixinhos de cor laranja no aquário? Vocês vão voltar lá e colocar só o número. Há mais peixinhos laranja ou peixinhos amarelos? Qual é a ordem dos números dos peixinhos dos aquários? Da direita para a esquerda. Então, olha lá, a menininha falou o contrário. Ela falou da esquerda para a direita. Não é? Agora, eu quero o contrário. Então, vamos voltar lá? Para voltar, olha só, da direita para a esquerda. Olha lá, qual é a direita? É da menininha ou é do menino? Da menina. Então, vamos contar? Seis, quatro, três. Muito bem. Então, essa é a ordem, tá? Essa sequência vai do número menor para o maior ou do maior para o menor? Aqui vocês podem só responder falando, tá? É do maior para o menor, que a gente já viu a ordem decrescente. Converse. Não é, não precisa escrever. Qual idade é maior? A sua ou da professora? Vocês acham que eu tenho mais idade ou vocês têm mais idade? Hum, da professora, lógico. E que número é menor? O de dias em uma semana ou de dedos em uma mão? Coloca uma mão em cima da sua postila. Conta quantos dedinhos são? Cinco dedos. Quantos dias tem a semana? Lembra a música? Sete dias a semana tem. Quantos dias, qual que é maior? A quantidade de dedinho da mão ou a quantidade de dias a semana? De dias a semana. E o sete é maior que cinco. Não é para escrever, é só para falar, tá bom? Vocês têm que entender isso. Olha os dadinhos aqui. Quais são as possíveis pontuações que podemos obter no lançamento de um dado? Então, olha lá. Nós podemos obter o número. Ah, e tem que ser do maior para o menor. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro? Seis. Depois. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lembrando que um dado, ele tem seis lados. Tá bom? Então, é aqui, eu gostaria que vocês fizessem a ordem decrescente, do maior para o menor. Ah, não se esqueçam de colocar a data. Sessenta e três agora. Número maior e número menor. Vamos trabalhar? Lá na página duzentos e onze, que depois eu vou mandar uma foto, vocês vão fazer uma coisa muito legal, vocês vão recortar umas barrinhas, que são essas barrinhas aqui, ó. Tá? Porque depois vocês vão colar aqui. Lá nessa barrinha, vocês vão recortar e vocês vão guardar elas num potinho. Tá? Pode ser um tapaué, pode ser um potinho de manteiga, pra não perder. Tá bom? Porque tem algumas pecinhas pequenininhas. Vamos combinar que a barrinha branca vale um pontinho. Vocês vão pegar uma barrinha vermelha. Olha lá, a barrinha vermelha. Estão reparando? Olha lá. A número um, a branca vale um. E a vermelha, quanto será que vale? Um. Vocês vão colocar o número aqui. Quanto que vale uma barrinha vermelha? Vale quantas barrinhas brancas? Duas. Então, a barrinha vermelha vale dois. Agora, vocês vão pegar uma barrinha verde clara. Pega lá, a barrinha verde clara. Essa aqui. Quantos quadradinhos brancos caberiam dentro da barrinha verde? Conta. Um, dois, três. Muito bem! Então, a barrinha verde vale três. Tá bom? Então, a barrinha verde vale três. Na letrinha D, vocês vão pegar uma barrinha amarela. Vocês só vão pegar a barrinha amarela. Pegaram? Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Sabe o que vocês vão fazer? Nesse quadriculado aqui, vocês vão pintar cinco quadrinhos amarelos. Depois, vocês vão pegar a barrinha que vale oito. Vamos lá? Lembrando que não é pra colar. Qual será que vale oito? Eu vou contar junto com vocês, ó. Vamos pegar marrom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vocês vão voltar lá e desenhar a cor marrom e vão pintar oito quadradinhos. Entenderam? É para pintar, não é para colar. Agora, depois de fazer isso, a gente vai responder umas questões. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é maior? A cor amarela ou a cor que representa o marrom? Hum? A cor marrom. Então, eu quero que vocês me falem quanto que vale a barrinha amarela. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca o número aqui, tá bom? Agora, registre agora o valor correspondente do número de cada das dez barrinhas. Lembre-se que a barrinha vale uma barrinha branca. Agora, vocês podem colar. Pode colar, sim. A barrinha branca vale um ponto. A barrinha vermelha conta, vale quanto? Dois. A barrinha verde vale três. Muito bem, assim por diante. Até chegar no dez. Vocês vão pegar as barrinhas e vão começar a me falar qual o tamanho e completar. A maior barrinha, qual que é a cor da maior barrinha? A menor é a laranja. A menor é a laranja. E ela vale quanto? Muito bem, dez. A menor é a... Olha lá, vocês vão falar entre a marrom e a laranja. A menor entre a marrom e a laranja. Qual vocês acham que é? Será que é a marrom, azul ou a laranja? A menorzinha. Isso, a marrom. E vale quanto? Oito. Muito bem. Dizemos, nesse caso, que dez é maior que oito? Sim, dez é bastante, é mais. E oito é menor que dez? Repara, o marrom é menor que o laranja? Sim. Complete com o maior ou o menor. Depois, confira comparando as barrinhas correspondentes. Vocês vão olhar aqui em cima e vocês vão olhar. O seis é o verde escuro. Ele é maior ou menor do que o amarelo? Maior. Muito bem. O três é maior ou menor do que oito? Olha o três. O verde e o oito é o marrom. Qual que é? O três é menor. E o sete? Olha lá, o sete é o preto. Comparem com o laranja. Sete é o quê? O preto é o quê com laranja? Menor. E o quatro? Azul claro. O azul claro é o quê do vermelho? Maior. Tudo bem? Difícil a lição? Um pouquinho complicada, porque vocês vão ter que comparar as barrinhas, tá bom? Depois colar aqui. Mas, dá pra fazer e é gostosa essa lição, tá bom? Então, tá bom? Então, você vai ter que comparar as barrinhas. Então, eu vou ter que comparar as barrinhas. E aí, a gente vai ter que comparar as barrinhas. Então, eu vou ter que comparar as barrinhas.